Música Avante servos de Jesus Por nosso Deus Nas trevas brilhe vossa luz A luz lá do céu Glória a Deus, pois vencerei Glória a Deus, pois vencerei Pai do Senhor, meus prezados irmãos Eu quero dar a você boas-vindas Ao nosso culto de celebração a Deus Na noite desse domingo Aqui estamos reunidos Para glorificar e exaltar O nome do nosso Senhor Eu quero convidar você que está aí no seu lar Juntamente comigo A dirigirmos uma oração a Deus Pedindo a Ele que Ele derrame sobre nós Os seus benefícios Enquanto Durante o período Dessa nossa live Você pode ir mandando então Os seus pedidos de oração E ao final desse culto Nós estaremos orando Por todos os pedidos de oração Fazendo menção Na medida do possível De todos aqueles Que se predisporem A fazer o seu pedido Então vamos orar ao Senhor Hoje nós temos a participação especial Da orquestra Com alguns dos seus componentes E pós oração Eles já estarão louvando E celebrando o nome do Senhor Oremos a Deus Deus criador dos céus E da terra Eu quero te agradecer Por estarmos na sua casa Hoje à noite Para celebrar o teu precioso nome Sabendo e tendo a consciência clara De que Fomos comprados por um bom preço Pelo preço Do seu sangue na cruz Por isso Senhor Eu quero agradecer a ti Pela chance de poder aqui estar Pela chance de celebrar o Senhor Na beleza da tua santidade Recebe a nossa adoração Recebe os louvores entoados a ti Também oro pelos teus filhos Que estão nos seus lares Nos ouvindo Nos assistindo E compartilhando conosco Esse momento de adoração Em nome de Jesus Cristo Senhor Eu quero te agradecer Amém Com a nossa orquestra Todos vocês Para celebrarmos O soberano nome Do nosso Senhor Amém 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 Amém. 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 Receberei galadão E ao fim da minha carreira Receberei galadão Amém Vamos louvar o hino de número 83 Mais perto de Jesus procuro sempre enxergar Mais belo que o ouro do céu nada te virar Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar Qual medo é Jesus Mas se eu passe no teu lar Eu te verei Jesus A estrela do esplendente da manhã é minha luz O lírio dos velhos é o bom Senhor Jesus Suave e doce é o cheiro que só vem de ti Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar Qual medo é Jesus Mas se eu passe no teu lar Eu te verei Jesus Se morro e me perturbar Se morro e me perturbar o bálsamo ele tem Me toma nos seus braços e assim descansa bem Na cruz Na cruz Na cruz leva Jesus Na cruz leva Jesus O meu pecado sobre si Pois ele é mais belo do que eu jamais previ Não posso explicar Não posso explicar Qual medo é Jesus Mas se eu passe no teu lar Eu te verei Jesus Amém Que maravilha Poder celebrar a este grande Deus Eu quero convidar vocês para mais uma oração Em seguida estaremos ouvindo a palavra de Deus Através de um dos nossos oficiais Mão Denis Naor Que vai ter o privilégio de nos servir Com a palavra de Deus Hoje neste culto Então você que ainda continua mandando seus pedidos de oração Faça isso Estaremos orando no final Agora quero incluir algumas pessoas que a gente sabe Que estão de fato muito necessitadas Pessoas que foram acometidas por este mal Que tem afetado toda a humanidade Estaremos incluindo essas pessoas na oração E orando também pelo nosso irmão Que fará uso da palavra de Deus E peço a Deus que ele possa falar aos nossos corações Deus bondoso Pai eterno e misericordioso Mais uma vez Eu clamo ao Senhor Imploro a tua misericórdia e bondade Senhor Deus Que o Senhor atinja com os teus benefícios Alguns dos teus filhos que tem sido acometido Por esta enfermidade Que tem assolado o planeta nos dias atuais Que o Senhor os guarde Que o Senhor os proteja Que o Senhor prolongue os seus dias Para a glória do seu nome E que haja tranquilidade e paz nos lares dos teus servos Para que o Senhor seja celebrado com maior intensidade Também peço que o Senhor use o teu servo Nosso irmão Denis Naor Que ele possa ser mais uma vez Um instrumento poderoso nas tuas mãos Que o nosso coração seja receptivo a tua palavra E que a tua palavra possa moldar o nosso caráter Personificando em nós A tua vontade Esse é o meu pedido Eu faço a ti No poderoso nome de Jesus Amém Que Deus abençoe os nossos irmãos Com a palavra Nosso prezado irmão Denis Naor Amém Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Os irmãos aqui presentes Os nossos irmãos que nos acompanham na live Mais este domingo à noite É um privilégio e uma honra Poder estar aqui com os irmãos Com essa oportunidade para ministrar a palavra de Deus Agradeço ao nosso pastor pela confiança É motivo de muita alegria E é uma responsabilidade muito grande irmãos Poder estar ministrando a palavra de Deus Eu quero pensar junto com os irmãos Um texto bíblico aqui Eu já até Nós já até falamos Algum tempo atrás aqui na igreja E Deus tocou no meu coração Desde o dia que o Edilson me chamou E me colocou na escala Para estar ministrando Eu tenho pensado bastante Orado a Deus E Deus colocou no meu coração E estar compartilhando com os irmãos Este texto bíblico Eu peço aos irmãos Para nos acompanharem na leitura Você que está na sua casa Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes Eu vou ler o texto de Eclesiastes É um texto muito conhecido Que muitos dos irmãos Poderiam até recitá-lo de cor É um texto que É Diz questão ao tempo Tempo para tudo Há um tempo para todas as coisas Que é Eclesiastes 3 E após a leitura deste texto Apenas alguns versos eu vou estar lendo Aí a gente vai Pensar um pouquinho Sobre este livro de Eclesiastes Eu vou ler do verso 1 Até o verso 14 Diz assim o texto bíblico Para tudo Há uma ocasião certa Há um tempo certo Para cada propósito Debaixo do céu Tempo de nascer E tempo de morrer Tempo de plantar E tempo de arrancar O que se plantou Tempo de matar E tempo de curar Tempo de derrubar E tempo de construir Tempo de chorar E tempo de rir Tempo de prantear E tempo de dançar Tempo de espalhar pedras E tempo de ajuntá-las Tempo de abraçar E tempo de se conter Tempo de procurar E tempo de desistir Tempo de guardar E tempo de jogar fora Tempo de rasgar E tempo de costurar Tempo de calar E tempo de falar Tempo de amar E tempo de odiar Tempo de lutar E tempo de viver em paz O que ganha o trabalhador Com todo o seu esforço Tenho visto O fardo que Deus impôs aos homens Ele fez tudo apropriado Ao seu tempo Também pôs no coração do homem O anseio pela eternidade Mesmo assim Ele não consegue compreender Inteiramente O que Deus fez Descobri Que não há nada melhor Para o homem Do que ser feliz E praticar o bem Enquanto vive Descobri também Que poder comer Beber E ser recompensado Pelo seu trabalho É um presente de Deus Sei que tudo o que Deus faz Permanecerá Para sempre A isto Nada se pode acrescentar E dito Nada se pode tirar Deus Assim faz Para que os homens O temam Amém? Os irmãos aqui Podem se assentar Você no seu lar Vamos pensar um pouco Neste texto bíblico Eu li o capítulo 3 Porque eu quero pensar um pouquinho Sobre o que O autor Neste livro Fala O autor de Eclesiastes O livro Ele não consta Exatamente Quem é o autor Mas alguns versos Aqui Nos direciona A entender Que o autor Deste livro É o Rei Salomão Começa lá No verso 1 Do capítulo 1 As palavras do mestre Filho de Davi Rei em Jerusalém Então a gente entende Que foi Salomão O escritor Se não Salomão Alguém muito próximo A ele Que escreveu Este texto bíblico E quando a gente Lê e começa A refletir Por a passagem De Eclesiastes Meus irmãos Nós vemos aqui O autor Fazer uma Reflexão Sobre quem Nós somos E a maneira Como nós vivemos Debaixo Deste sol Ele cita em muitos Versos aqui Que é neste mundo E para tanto Nós entendemos E vemos o autor Fazer uma reflexão Aqui irmão Sobre a existência Humana Por que isso Por que aquilo E entre essa Reflexão Ele vai lá No capítulo 3 E ele fala Sobre o tempo Para todas as coisas Nós temos um tempo Para fazer Várias coisas Neste mundo E nós paramos E começamos A refletir Neste texto bíblico Eu me emociono Quando penso Nisso irmãos Porque nós Nos dias de hoje Tanto tempo Depois da escritura Do livro De Eclesiastes Nós não somos Diferentes Nós estamos Aqui E nós Nos perguntamos E nos Indagamos Dia após dia Como nós Vamos viver A nossa vida E quantos De nós Não queremos E não Almejamos Sempre Por um Algo mais Nós Trabalhamos Dia após dia Nós Vamos ao nosso Trabalho Nós ganhamos O nosso pão De cada dia Aí nós Batalhamos Para ter Um carro Mais novo Um Arrumar a casa Que nós temos Talvez Quando a gente Já está Mais próximo Lá da idade Da aposentadoria Começa a pensar Ah eu quero Comprar ali Uma casa De campo Uma casa Um sítiozinho Uma casa Na praia Para eu ter Aonde descansar E eu fico Pensando aqui E refletindo Sobre esse texto Bíblico E o autor Nos faz Essa referência Das buscas E conquistas Que os seres Que os seres Humanos fazem Dia após dia Para a vida Que nós vivemos E quando eu fico Refletindo Na passagem Deste texto De Eclesiastes Eu me emociono Com o autor Porque ele começa Irmãos E nós vemos lá Já no capítulo 1 Ele faz referência A muitos pontos Importantes E ele faz o seguinte Lá no capítulo 1 Ele começa dizendo Algo muito forte Em algumas versões Fala sobre vaidade Na minha versão Envi Fala sobre ser útil E aí no capítulo 1 Verso 2 Em diante Ele começa dizendo O seguinte Que grande Inutilidade Diz o mestre Que grande Inutilidade Nada faz sentido O que o homem O que o homem ganha Com todo o seu trabalho Em que tanto Se esforça Se esforça Debaixo do sol Gerações Vem E gerações Vão Mas a terra Permanece Para sempre O sol Se levanta E o sol Se põe E depressa Volta ao lugar De onde se levanta E o vento Sopra para o sul E vira para o norte Dá voltas E voltas Seguindo sempre O seu curso Todos os rios Vão para o mar Contudo o mar Nunca se enche Ainda que sempre Corram para lá Para lá Voltam a correr Todas as coisas Trazem canseira O homem Não é capaz De descrevê-las Os olhos Nunca se saciam De ver Nem os ouvidos De ouvir O que foi Tornar a ser E o que foi Feito Se fará novamente Não há nada Novo Debaixo do sol Haverá algo De que se possa Dizer Veja Isto é novo Não Já existiu Há muito tempo Bem antes Da nossa época Ninguém se lembra Dos que viram A antiguidade E aqueles Que ainda virão Tampouco Serão lembrados Pelos que vierem Depois deles Eu paro E fico refletindo Neste último verso Aqui irmãos Quantos de nós Irmãos Nós temos Parentes Entes queridos Pessoas as quais Nós já perdemos E que fica Aquela ferida No coração A saudade Que se abate A cada ano Que passa E vai se distanciando Mas a gente Vai se curando O tempo Vai passando E aquilo Não é que a gente Se esquece Dessas pessoas Só que Neste mundo Que nós vivemos Nós continuamos A viver E pensando No que nós Vamos fazer No dia seguinte É assim Que nós vivemos O nosso dia a dia E é lindo Quando a gente Vê a reflexão Deste livro De Eclesiastes Porque o autor Ele pega E começa A fazer Uma reflexão De si mesmo De tudo O que ele Já buscou E já Procurou Na vida E aí Na sequência Do texto Aqui Ele vai falar Sobre a sabedoria Não ter sentido E aqui Nos versos Seguintes Ele cita Que ele foi Dos Seus antecessores Ele foi O rei Mais sábio Que Jerusalém Teve Ele foi O mais Bem sucedido Do que Os seus Antecessores Ele alcançou Muito mais Riquezas Tem um texto Uma passagem Aqui No capítulo 2 verso 10 Ele fala Seguinte Assim Não me neguei A nada Que os meus Olhos Desejaram Não me recusei A dar prazer Algum Ao meu coração Na verdade Eu me alegrei Em todo O meu trabalho Essa foi A recompensa De todo O meu esforço Neste verso 10 aqui Ele está dizendo O seguinte Tudo O que Eu quis Eu pude Ter Nesta vida E ele Começa A refletir Sobre isso E ele diz O seguinte Não há Nada E nessa Passagem aqui Do capítulo 2 Ele está falando Sobre os Prazeres Da vida Ele alcançou Tudo Que ele podia Alcançar Ele se Deu Lá no verso 1 ele diz Eu disse Eu disse a mim Mesmo Venha Experimente Alegria Descubra as coisas Boas da vida Mas isso Também se Revelou Inútil Irmãos Aqui trabalhamos Mas na reflexão Deste texto Percebi Que tudo Foi inútil Foi correr Atrás Do vento Não há Nenhum Proveito No que se Faz debaixo Do sol Irmãos É lindo Quando a gente Para E entende Este verso Tudo Que você Faz Tudo Que nós Fazemos Neste Neste Mundo Nesta Terra Ele faz Uma reflexão Aqui Ele percebe Que tudo Foi inútil Foi correr Atrás Do vento Existe Uma Uma referência De De algum Tempo Atrás Vento Não dá Para prender Vento Não dá Para armazenar Vento Você imagina Correr Atrás Dele Né Wesley Impossível É inútil E o autor Ele começa Ele continua A reflexão Deste texto Bíblico E ele fala Em buscar Sabedoria Buscar Prazeres E ele fala Em buscar O que? Ele buscar As conquistas Dele No trabalho Antes ainda Ele fala Sobre a sabedoria E a insensatez Ele faz referência Sobre isso Também Ele diz Assim Então Passei a refletir Na sabedoria Na loucura E na insensatez O que pode Fazer O sucessor Do rei A não ser Repetir O que já Foi feito Os irmãos Percebem Este verso Se nós Olharmos Para os nossos Dias de hoje As nossas Autoridades Troca A cada Quatro anos Ou cada Oito anos Aí pode Acontecer De trocar Autoridade Mas o que Ele pode Fazer O que chega Por obrigação Não mais O que o seu Antecessor Dar Dar continuidade A um trabalho A uma nação Para que ela Prospere Para que ela Tenha ganhos Para que a população Tenha prosperidade E é isso que ele Está falando aqui E no 13 Ele diz Percebi que a sabedoria É melhor É melhor que a insensatez Assim como a luz É melhor que as trevas O homem sábio Tem olhos Que enxergam Mas o tolo Anda nas trevas Todavia Percebi Que ambos Tenham o mesmo Destino Aí fiquei Pensando O que acontece Ao tolo Também Me acontecerá Que proveito Eu tive Em ser sábio Então eu disse A mim mesmo Isso não faz O menor sentido Nem o sábio Nem o tolo Serão lembrados Para sempre Nos dias futuros Ambos Serão esquecidos Como pôde O sábio Morrer Como o tolo Morre Aí ele faz Uma pergunta No final aqui Como pode o sábio Morrer Exatamente como o tolo Morre Irmãos Vai chegar Para todo mundo O caminho É o mesmo O problema É o que Nós estamos Fazendo hoje Dia a dia Com as nossas Vidas Hoje nós estamos Passando Por uma Situação No nosso País E no mundo A qual talvez Se nós Pararmos Eu já falei isso Com vários Irmãos Se nós Pararmos E analisarmos Nós nunca Pensamos Que pudesse Viver uma Situação Como essa Que nós estamos Vivendo Hoje com a igreja Aqui talvez Quinze a vinte Pessoas Na nave Na nave da igreja Do Jardim São João Que cabe Quatrocentas Quinhentas Pessoas Sentadas Quem Imaginaria Que nós Viveríamos Essa situação Nos dias De hoje Eu sou Sincero a dizer Para os irmãos Que eu Eu pensei Em Seria mais fácil Jesus Voltar E nós Estarmos Com ele Na glória A viver Os dias Que nós Estamos Vivendo Porque a grande Realidade Que nós Temos Que ver É que Todo Trabalho Tudo Que nós Fazemos Neste Mundo Tem que Ter um Propósito E aí O autor Da lição Aí ele Entra Na parte Final Do capítulo Dois E ele Fala Sobre o Trabalho Ardo Inútil E aqui Eu preciso Ler Com vocês A reflexão Que o autor Faz Ele diz Assim Por isso Desprezei A vida Pois o trabalho Que se faz Debaixo Do sol Parece-me Muito Pesado Tudo Era inútil Era correr Atrás do vento Desprezei Todas as coisas Pelas quais Eu tanto Me esforçaram Debaixo Do sol Pois Terei Que deixá-las Para aquele Que me suceder E quem Pode dizer Se ele Será Sábio Ou tolo Todavia Terá domínio Sobre tudo O que realizei Com o meu Trabalho E com a minha Sabedoria Debaixo Do sol Isso Também Não faz Sentido E se você For analisar Irmãos Olha só O que ele está Dizendo nesse texto Ele teve Tanto trabalho Ele se dedicou A tanta Sabedoria Ele se dedicou A finco De tal maneira E aí ele Parou Para refletir E ele percebeu Que tudo Que ele fez Agora ele já Está velho E quem É que vai Herdar aquilo Vai suceder O seu sucessor E quem Sabe Se o sucessor Será Tolo Ou sábio Como ele Nem ele Sábio Aí ele Chega à conclusão Mais uma Vez Tudo É Vaidade Tudo É Inútil E a gente Para e começa A pensar No que Deus Tem reservado Para as nossas vidas Cheguei ao ponto De me desesperar Por todo o trabalho No qual tanto Me esforcei Pois um homem Pode realizar O seu trabalho Com sabedoria Conhecimento E habilidade Mas terá Que deixar Tudo E que possui Como herança Para alguém Que não se esforçou Por aquilo Irmãos Aí vem aquela referência Nós Não adianta juntar Riqueza nessa terra Neste mundo Não Eu vou Guardar riquezas Eu preciso me preparar Eu preciso ter Eu preciso fazer Eu preciso ter Casas Carros Dinheiro No banco Irmãos Temos que parar E analisar Não é para sair esbanjando Aí viver Dissolutamente E deixar a família Passando necessidade De forma alguma Não é isso O curmão Denis Está falando para vocês Eu estou falando Para vocês Que nós temos Que refletir Como estamos Vivendo A nossa vida Neste mundo Como cristãos Reservando Aquilo que Deus Tem guardado Para nós Aí o autor Ele continua E diz o seguinte Que proveito Tem um homem De todo esforço E de toda ansiedade Com que trabalha Debaixo do sol Durante toda sua vida Seu trabalho É pura dor E tristeza Mesmo a noite A sua mente Não descansa Isso também É um absurdo Imagina você Deitar na cama E conseguir descansar Por causa do teu trabalho Por causa dos teus pensamentos Nós temos Que entender Deus tem algo Reservado Para mim E para você Quando a gente Pensa em trabalho Ardo Tem que trabalhar Tem que se dedicar Tem que dar o melhor Para a sua família Mas o autor De Eclesiastes Ele está fazendo Uma reflexão Sobre tudo Que ele conquistou Na vida Mas ele chega A uma conclusão Aqui irmãos Ele chega A uma conclusão Sobre tudo isso Capítulo 5 Verso 12 Ele diz o seguinte Ainda Olha só O som do trabalhador É ameno Quer coma pouco Quer coma muito Mas a fartura De um homem rico Não lhe dá Tranquilidade Para dormir Há um mal Terrível Que vi Debaixo do sol Riquezas Acumuladas Para infidelidade Do seu possuidor Se as riquezas Deles Se perdem Num mau negócio Nada ficará Para o filho Que lhe nascer O homem Saiu nu do ventre Da sua mãe E como vem Assim vai De todo o trabalho Em que se esforçou Nada levará Consigo Não adianta Guardar riquezas Para você não vai levar Nada 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 Nós temos que entender Irmãos Que há tempo Para todas as coisas E quando nós Vemos o capítulo 3 O autor Fazendo a Reflexão Sobre Há um tempo Determinado Para todas as coisas E eu parei No verso 14 Na leitura Com vocês O verso 15 Ele diz assim Aquilo que é Já foi E o que será Já foi Anteriormente Deus Investigará O passado Descobri também Que debaixo do sol No lugar da justiça Havia impiedade No lugar da retidão Ainda mais impiedade Fiquei pensando O justo E o ímpio Deus julgará Ambos Pois Há um tempo Para todo o propósito Um tempo Para tudo O que acontece E o autor aqui Quando ele fala aqui Do justo E do ímpio Ele não está falando Do cristão E do não crente Ele se reflete Ao justo aqui Aquela pessoa Que não é cristã Mas vive em retidão É justa Em tudo o que faz Quer ver um exemplo? Pessoas Que estão aí Trabalhando Dia após dia Tem o seu Ganha-pão De dia a dia Aquelas pessoas Que estão presas Porque Cometeram iniquidades Nesse mundo E estão pagando Por isso O julgamento Virá Para todos Igualmente Não mudará Não vai pesar Com dois pesos E duas medidas Não queridos É isso Que o autor Da lição Faz a reflexão E aí Eu pergunto Para você Para nós Concluirmos Como você Tem dedicado Seus dias Para este mundo Que nós vivemos E aí Nós vamos Dar um pulo No livro De Eclesiastos Aqui Nós vamos Lá para o capítulo 12 E o autor Faz uma reflexão De conclusão Aqui a partir Do versículo 9 E eu vou ler Com vocês Olha o que Ele está dizendo Aqui Além de ser sábio O mestre Também ensinou Conhecimento Ao povo Isso é importante Irmãos Nós até Aplicarmos No nosso Dia a dia Nós temos Por obrigação Dar conhecimento Às pessoas Que estão Ao nosso redor E que vivem Ao nosso redor Hoje nós tivemos Uma aula Com o presbítero Sérgio Jairo Na escola bíblica Dominical Uma aula Sobre adoração Foi uma bênção Nós temos Dedicado O nosso tempo Aos domingos de manhã Lá Uma hora e meia Uma hora e quarenta Minutos De estudo Da escola bíblica Pelo aplicativo Zoom E tem sido Uma bênção Irmãos Uma bênção A frequência De alunos Eu acompanho Pelo aplicativo Lá Conectados 20 23 26 28 Conectados Considerando Que é sempre Um casal De duas a três Pessoas Assistindo Então a gente Tem aí em torno De pelo menos 60 pessoas Que tem acompanhado A escola bíblica Todos os domingos De manhã E tem sido Estudos Maravilhosos E aí eu pergunto Para você E o autor Dessa carta De Eclesiastes De livro De Eclesiastes Ele está dizendo o seguinte Além de ser sábio O mestre também Ensinou conhecimento Ao povo O povo ao qual Ele liderava Ele levava A buscar conhecimento Ele escutou Examinou E colecionou Muitos provérbios Procurou também Encontrar As palavras Certas E o que Ele escreveu Era reto E verdadeiro As palavras Dos sábios São como Aguilhões A coleção Dos seus ditos Como pregos Bem fixados Provenientes Do único Pastor Cuidado Meu filho Nada Acrescente A eles Não há limite Para a produção De livros E estudar Demais Deixa Exausto O corpo E aí Para concluir Olha o que Ele fala Aqui Assim Que já se ouviu Tudo Aqui está A conclusão Tema A Deus E obedeça Os seus mandamentos Porque isso É essencial Para o homem Pois Deus Trará ao julgamento Tudo O que foi Feito Inclusive Tudo O que está Escondido Seja bom Ou seja Mal Queridos O pensamento Deste livro De Eclesiastes Eu vejo O seguinte Viver Neste Mundo Buscar Coisas Vãs Materiais Tudo É vaidade Mas este Homem sábio Foi Rei De Israel Ele foi O mais Sábio Dos seus Antecessores Ele Chega A conclusão Dos seguintes Irmãos Tema A Deus E obedeça Os seus Mandamentos Porque isso É Essencial Para o homem Isso é Essencial Irmãos Para a minha E para a tua Vida Eu não sei como Você tem vivido A sua vida Mas eu sei Do seguinte Se você tem Vivido A sua vida De acordo Com os Mandamentos Do Senhor Você tem Entregado A sua vida Com retidão A Deus Não importa Se você tem Dinheiro no banco Se você tem Carro zero Na garagem Se você tem Um sítio Para passar Os finais De semana Eu quero dizer Para você Que a conclusão Que nós chegamos É viver Uma vida Temente A Deus Deus abençoe Em nome de Jesus Qual bondoso amigo É Cristo Carregou a nossa dor E nos manda que levemos Os cuidados ao Senhor Falta o coração dorito Dos a paz Consolação Isso é porque não levamos Tudo a Deus em oração Tu estás fraco e carregado De cuidados e temor A Jesus Refúgio eterno Vai com fé Teu mal expor Teus amigos Te desprezam Cantar isso em oração E com seu amor tão terno Paz terás no coração Cristo é verdadeiro amigo Disso prova nos mostrou Quando o treleva consigo O culpado encarnou Derramou seu sangue puro Nossas ganchas pra eu ver Gosto em vida E no futuro Nele podemos alcançar Vamos louvar mais um hino O número de 509 Quando o Jordão passarmos unidos E entrarmos no céu E entrarmos no céu Veremos lá Como a areia da praia Os remidos Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Que gozo sentirá Todo salvo pois verá Sim tantos como a areia da praia Quando virmos Quando virmos Quando virmos os salvos do mundo Que gozo sentirá Que gozo sentirá Que gozo sentirá Todo salvo pois verá Sim tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Lá na margem Lá na margem do rio da vida Onde paz e justiça haverá Nós veremos a terra prometida Ó que gloriosa Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todo salvo pois verá Sim tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Quando Cristo Jesus contemplarmos Coroados no céu como está E pra estudo aos seus pés adorarmos Ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Todo salvo pois verá Sim tantos como a areia da praia Amém Glória a Deus que o Senhor continue Utilizando a instrumentalidade Dos nossos músicos e musicistas Pra celebrar o seu precioso nome Eu quero agradecer a sua atenção Durante todo esse período De louvor a Deus De meditação na palavra do Senhor Minha gratidão aqui Ao nosso irmão Denis Naoro Oficial desta casa Pela exposição da palavra de Deus Fico feliz em poder ouvi-lo Faço minhas palavras de Moisés Quem me dera todo o povo Fosse profeta Que todas as pessoas Tivessem a habilidade Pra lidar com a palavra de Deus Isso nos faria mais feliz a cada dia Eu quero agradecer a todos os envolvidos Eu quero agradecer a todos os envolvidos A nossa orquestra Partícula dela que está aqui conosco Aos irmãos que estão envolvidos Aos irmãos que estão envolvidos na mídia No som Muito obrigado Aos obreiros que estão nos bastidores Gente que está aqui desde as 14 horas Fazendo a obra de Deus Né? Nós temos gente aqui Desde as 14 horas de plantão Eu quero agradecer o esforço Dos nossos irmãos Temos aqui alguns pedidos de oração E nós faremos oração por eles Exatamente agora Nosso irmão Luiz Carlos Que está internado O nosso irmão Emerson Também que solicita oração O irmão José Luiz A nossa irmã Marta Silva Que está sentindo um desconforto No seu peito E esses irmãos que estão internados Com suspeita Deste mal que tem atingido a humanidade A nossa irmã Miriam Nossa irmã Luzinete Que são enfermeiros Profissionais da saúde Colegas de trabalho Da irmã Luciana Né? Essas estão sobre vigilância Precisando das nossas orações E estão em recuperação E eu acredito em Deus Que em breve Elas vão estar bem Oração pela irmã Eliane Pelo João Vitor E oração por Maria Luzimar E família Esses são os pedidos de oração Que temos aqui hoje Vamos orar por todos esses casos Pessoas que foram afetadas Por este mal Que tem atingido toda a humanidade Logo após a oração Eu quero aproveitar mais uma vez A nossa orquestra Que aqui está Para louvar o nome do Senhor Então nós vamos encerrar O culto desta noite Com a orquestra Louvando a Deus E eu espero que você Aí da sua casa Também ocupe seu espaço Para juntamente com a orquestra Celebrar o nome do Senhor Agradecer também aos irmãos Amigos Muitos amigos De ministério Pastores Irmãos de outras Congregações Que estão conosco Também na nossa live Nos dando a honra Da sua presença Quero dizer aos irmãos Que nos sentimos honrados Por ter vocês aqui conosco Nos ajudando a publicar o evangelho Mais uma vez Minha gratidão ao preletor da noite Que tratou sobre a questão Da vida Da vaidade da vida E quando ele falava Eu me lembrei de Romanos 14,8 Que diz Que se vivermos Somos de Cristo Se morrermos Somos de Cristo Ou seja Não há Nenhuma razão De existência A não ser A servir E exaltar o nome do Senhor Oremos então a Deus Criador dos céus e da terra Eu quero te agradecer Por tudo quanto já vimos E ouvimos nesse lugar Pela sua palavra Que de forma tão brilhante Foi ministrada aqui hoje Que o Senhor Nos ajude a cumprir As Tuas Sagradas Escrituras A pensar a Tua Escritura Como ela deve ser pensada A vestir essa roupagem Que a Tua Palavra E exercitá-la todos os dias Na nossa vida Que o Senhor nos ajude Que o Senhor nos fortaleça Que o Senhor nos revigore Abençoa todas essas pessoas Que citamos aqui Pessoas internadas Que são necessitados De uma cura Meu Senhor No seu estado físico Que o Senhor Dê elas saúde Que elas possam viver Ainda muitos anos E que esses anos Sejam repletos de saúde E que esses anos Sejam repletos de paz Quando tudo isso terminar Meu Senhor E sabemos que haverá De terminar Nós nos reuniremos No Seu Templo Ergueremos Ergueremos as nossas vozes Jubilosas E o nosso coração Saltará de alegria Em lembrar Apenas Convidar Aqui novamente Na live Com o ensino Da Palavra de Deus Nosso culto de ensino Vou estar aqui Com os irmãos Com a participação especial Do grupo feminino Do grupo das irmãs Então as irmãs Estejam Atentas Porque vocês farão Participação especial Nós vamos trabalhar Um texto bem interessante Que está em São João No capítulo de número 4 Falaremos sobre O grande encontro De Jesus e a mulher De Samaria Iremos dirimir Algumas questões Existentes dentro do texto Mormente a questão Da verdadeira adoração Então conto contigo Que o grande amor de Deus A graça do Senhor Jesus Cristo E a doce comunhão Do Espírito do Senhor Seja com toda a igreja Hoje e para sempre Beijo grande No coração de vocês Encerramos então Com o louvor Da nossa orquestra Aldradinho Amém Amém Amante Amante Sérgio de Jesus Foi nosso Deus Nas trevas brilhe Vossa luz A luz lá do céu Glória a Deus Pois vencerei Glória a Deus Pois vencerei Triunfante Sigo levando a cruz Glória a Deus Pois vencerei Glória a Deus Pois vencerei Em nome de Jesus Levanta Josué Tendam Como Em valor E o inimigo Foge então Com grande Pavor Glória a Deus Pois vencerei Glória a Deus Pois vencerei Triunfante Sigo levando a cruz Glória a Deus Pois vencerei Glória a Deus Pois vencerei Em nome de Jesus Sai com trezentos De Deus A combater E os Midianitas Logo vão A guerra Perder Glória a Deus Pois vencerei Glória a Deus Pois vencerei Triunfante Triunfante Sigo levando a cruz Glória a Deus Pois vencerei Glória a Deus Pois vencerei Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pois vencerei Glória a Deus Pois vencerei Triunfante Triunfante Sigo levando a cruz Glória a Deus Pois vencerei Glória a Deus Pois vencerei Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pois vencerei Triunfante Triunfante Sigo levando a cruz Glória a Deus Pois vencerei Glória a Deus Pois vencerei Em nome de Jesus Glória a Deus 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 Amém Amante, servos de Jesus Por nosso Deus Nas trevas brilhe vossa luz A luz lá do céu Glória a Deus, pois vencerei Triunfante, sirvo levando a cruz Glória a Deus, pois vencerei Glória a Deus, pois vencerei Em nome de Jesus